A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos a mais uma City Talks aqui no Cine Tendinha. É um prazer estar de volta. Demorámos algum tempo porque houve uma coisa chamada uma pandemia e nós decidimos confinar mais tempo, ir ao cinema com calma, mas agora estamos mesmo de volta e temos uma primeira convidada. Não é por acaso, eu sempre quis trazê-la, mas é a altura ideal para ter a Catarina Wallenstein. Obrigado, Catarina, porque tu estás no cinema com dois filmes. Pois é. O Ano da Morte, Ricardo Reis, do João Botelho, e O Animal Amarelo, do Filipe Bragança. Dois excelentes papéis, dois filmes que eu gosto. Se eu não gostasse, isso seria mais awkward estar aqui contigo. Mas hoje também vamos tentar discutir, porque isto é o primeiro City Talks depois desta pandemia, e vamos poder falar cinema durante a pandemia, o que é que acontece? As coisas não são boas para nenhuma indústria, para nenhum mercado, para o cinema é terrível porque as pessoas têm medo. Mas há bocado, antes de arrancarmos, estávamos aqui a falar que o cinema é seguro, é mais seguro ir ao cinema do supermercado, por exemplo. Eu acho que há uma aprendizagem neste momento do ritmo da nossa vida e isso é que se altera. Mais do que percebermos exatamente onde é que estão os perigos e ficarmos sem viver e sem nos proporcionarmos alguma diversidade e alguma frescura na cabeça, eu acho que é perceber justamente o tipo de frenesia em que nós estávamos, o número de pessoas com quem nós estávamos e o número de programas que nós fazíamos durante uma semana. Isso é que eu acho que é perigoso, que é tentarmos reproduzir uma vida como se não tivesse acontecido nada. Aconteceu. Nós temos que ter muitos mais cuidados para preservarmos a nossa vida e a vida das pessoas de quem mais gostamos e das gerações mais velhas que estão mais vulneráveis. Sinceramente, eu acho que ter uma vida calminha, fazer o seu trabalho, voltar, ter todos os cuidados e ir para uma sala de cinema com todas as normas de segurança, eu sinto-me muito segura. Já viajei, o avião é uma coisa mais esquisita porque continuam-nos a sentar ao lado uns dos outros, por exemplo. Jantar com muitos amigos a uma mesa, todos a partilhar o mesmo ar, parece-me francamente mais perigoso e toda a gente está a fazê-lo. Ir a uma sala de cinema onde estamos separados por metros, toda a gente, com a nossa máscara e estamos a mergulhar num universo longínquo, é a melhor de todas as viagens. Eu confesso que tenho ido ao cinema, inclusive ao Cinema City, e sinto-me seguro porque é tudo desinfetado, a cadeira ao lado. Agora, perdeu-se aquela coisa que já não podemos ir a namorar para o cinema. Mas é muito engraçado, fica assim. É amor à distância. Mas, por outro lado, é interessante esta ideia de chegarmos ao cinema e sabermos que ali temos um momento de escaparmos para o outro mundo e os filmes que estamos a ver ainda não têm, pessoas com máscara, as pessoas ainda se tocam, que é um bocado estranho. É estranho. De vez em quando sentes uma luz ali, Covid, os personagens abraçam-te assim. E tu não tens ciúmes do passado? Eu já começo a ter do passado próprio. Não, porque eu sou muito obsessiva, portanto, acho que estou sempre assim muito alerta. A mim parece-me que quando nós vamos consumir uma obra de arte, não é? Seja porque nos mobilizamos para ir ao teatro, para ir ver uma exposição, para ir ao cinema, há um constrangimento e uma dificuldade. Como hoje, para nós estarmos aqui, não é? Apenhámos uma grande chovada, tu pegas em ti e vais, apanhas trânsito, não apanhas trânsito, estás caçado, estás a fechar uma semana, mas tu chegas lá e estás disponível. Vulnerabilizas-te para ver aquela obra. É muito diferente do que estarmos passivamente num sofá a ver qualquer coisa que é fácil desapar. E eu acho que é toda outra configuração, ou seja, a magnitude do cinema só existe nas salas. E é também alguma responsabilidade social. Nós continuamos a ir às salas de cinema agora. Talvez as pessoas pensam assim, não vou tanto ao cinema, mas se houver um filme que eu quero ir ver, vou. Portanto, os filmes estão em exibição. As pessoas agora têm mesmo que ter um apelo forte, é por isso que convém fazermos aqui agora um bocado de apelo aos filmes que tu tens para vender, porque são filmes, do meu ponto de vista, que valem a mesma pena. E que acho que é vital ir só ao cinema vê-los, porque quer um, quer outro, são filmes que pedem sala. São filmes que pedem sala, são filmes completamente diferentes uns do outro, e são filmes que se relacionam com o nosso processo histórico e com a nossa cultura portuguesa de maneiras completamente diferentes. Não é um filme do João Botelho, O Ano da Morte, Ricardo Reis. Trabalhamos sobre o signo de pessoa a partir da obra de Saramago, que é gigante, e do Bruçados sobre a nossa história, sobre o ano de 1936, o ano da subida dos populismos e dos fascismos, que nós sabemos como é que marcou a nossa história e como é que nos traz até hoje. Outra viagem, não é, através do nosso processo histórico é o Animal Amarelo, que é uma fábula e é muito curioso que num registro de farsa, com um sentido de humor apuradíssimo, nos debrucemos sobre este movimento. O protagonista faz Brasil, Moçambique, Portugal, que eu não sei se já repararam, mas é um movimento inverso à nossa colonização daqui para o Brasil. E é uma maneira de refletir com muito sentido do humor, com muita graça, sobre temas profundíssimos e ainda muito calados na nossa sociedade. Portanto, o cinema é para além de um entretenimento, de uma distração, é também uma forma de sabermos quem somos como portugueses. E é muito importante sabermos o que é que os artistas do nosso tempo estão a pensar. E isso é uma das coisas que eu acho fascinantes para mim, tanto em trabalhar com o João Botelho como com o Filipe Bragança, é tu saberes que são artistas do seu tempo, que estão a relacionar-se com a sua história, com o seu país e que a partir da sua observação do mundo, do seu território, têm coisas para falar. E há pouco, quando eu dizia que as pessoas têm mesmo que saber ao que vão ao cinema, porque querem, se calhar, sair menos de casa e têm que ter a certeza que aquilo é o filme que vão querer ir ver. E nós, sobretudo eu que estou muitas vezes a falar sobre os filmes, nós temos aqui uma obrigação agora de dizer mesmo àquilo que as pessoas vão. Eu acho que nós podemos ajudar a direcionar as pessoas para os filmes que estão a acontecer, mas eu acho que há um paradigma que pode ir sendo... Enfim, quem tiver disponível para refletir, eu acho que infelizmente as pessoas não têm estado tanto, mas vamos apelar a isso. Ir ver um filme que está no cinema não é a mesma coisa do que ver qualquer filme que nos esteja disponível e que a gente possa vir em qualquer dia. Ou seja, eu acho que se nós estivermos atentos à programação de cinema, vamos ficar curiosos com aqueles filmes. Ou seja, nós podemos dizer, vão ver um animal amarelo, vão ver o ano da morte de Ricardo Reis. Mais do que essa curiosidade das pessoas ouvirem falar é o que é que está a fazer-se no meu país? O que é que está nas salas para eu ter um momento nas salas e irmos? E há de ser um momento histórico, porque se isto tudo passar, e achemos que daqui a um ano e meio, dois anos, nós vamos olhar para isto como uma fase histórica, quer se queira, quer não, vamos pensar, e o que é que nós fomos ao cinema ver? Se calhar há de ficar na memória. Em 2020, perceber o animal amarelo. E é muito engraçado, porque foi mesmo, o animal amarelo estreou em Roteiradão, imediatamente antes da pandemia, já ouviam-se uns, 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 uns. Eu estava lá. Eu estava lá, recebi os telefonemas da minha mãe, não está tudo em pânico com o vírus, ainda era o vírus chinês na altura. Eu disse, não, ainda não. E foi logo a seguir. Eu fui a Berlim logo a seguir. Foste a Berlim logo a seguir, já estava. Já havia a questão de... Já estava tudo com um bocado medo. Sim, já estavam com um bocado medo. O mercado até já não existia daquela forma como nós conhecíamos. E foram os últimos dois festivais. Eu lembro de teres estado lá contigo, e se soubesse, tinha estado em mais festas, porque as coisas depois acabaram. Não, acabaram. E eu lembro-me, nesse ano, por acaso, não me botava muito ir para festas, porque estava a ferir. Acabaram, mas é um ano em que, justamente com o ciclo desse filme, dá para perceber o que é que aconteceu antes, como é que nós fazíamos, resistirmos a um confinamento pesadíssimo, e voltar agora com vontade de habitar as salas de cinema. Porque eu acho que a experiência da sala de cinema não é substitível por nada. Não há plataforma nenhuma com riqueza, nenhuma que venha a substituir. E percebemos isto durante o confinamento. Estávamos em casa, e levámos muito com o streaming, essas coisas, mas depois, quando os que tiveram coragem de voltar ao cinema, perceberam que é ali que se via um filme. Eu vi mais cinema nestes últimos meses do que, se calhar, no ano anterior. Desde que houve a abertura, eu enfiei-me nos cinemas, justamente, em vez de ir à procura de um filme específico, foi o que é que me estão a proporcionar. E foi deixar-me contagiar por essa oferta. E não ficaste contaminada com o vírus. E não fiquei contaminada. Mas eu tenho sido mesmo muito cuidadosa. Ou seja, não tenho estado em festas, não tenho visto 500 pessoas, tenho visto alguns amigos isolados, almoçado com eles à distância. E depois, a Catarina, tem uma história que temos que contar. Qual é? Tens duas histórias. É que pré-vires, estiveste comigo num pré-festival, que é o Emotion, que vai ser agora em novembro, e que tu também vais voltar, mas lembro-me que foi, estávamos a voltar, e logo a seguir, uns dias depois, aconteceu mesmo o confinamento. Não, tu não te lembras. Nós estivemos com a equipa da Câmara Municipal, que disse que nós viemos da reunião de proteção civil, e já se percebia o que é que ia acontecer. Aliás, eu fechei-me em casa no regresso dessa viagem, antes do governo. Mas depois, a Catarina tem outra faceta, porque também canta, foste ao Campo Pequeno, ao último concerto que houve em Lisboa. Não, foi antes. Foi um pequeno antes. Foi o último concerto que houve em Lisboa, foi o concerto dos Capitão Fausto. O Capitão Fausto, onde fizeste... Foi, foi logo a seguir, é que nós fomos para a Famalicau. Com os Capitão Fausto. Exatamente. E depois nós fomos a Famalicau. Mas é interessante ter estado em dois momentos, quer de um festival de cinema, quer de um concerto. Nos últimos possíveis. Nos últimos possíveis, não é? Não, é a prova de que ir vivendo enquanto se pode. É importante. E enquanto há salas de cinema, vamos habitá-las. Pois é. E a propósito de salas de cinema, o Cinema City, que são aqui os parceiros do cinema, tem dinheiro nestas talks. O Diogo, que é aqui do Cinema City, dizia que o ano da morte de Ricardo Reis continua em exibição e que continua a funcionar. É um filme que, se calhar, as pessoas sentem que, se souberem que está em exibição, vão continuar a ir ver, porque é um filme que está em matéria de estudo, também no ensino secundário. E é um filme que eu acho que tem muitos méritos. E depois há a questão do boca-a-boca. Portanto, é bom quando os filmes ficam. Sim. E as pessoas depois... Quando falas de ver o filme do João Botolho, o ano da morte de Ricardo Reis, tem pessoa, tem ser amado, tem imagens lindíssimas. Tem um elenco espetacular. O Chico Dias. O Chico Dias. A Vitória Guerra. E outros atores estão... O Rui Morrison. O mestre Amar. O Lima Barreto. O Barreto, extraordinário. Uma pessoa que não estávamos à espera. Eu acho uma pessoa extraordinária. Ele, conta muito, ficou muito chocado porque não se comparava com a pessoa a nível físico. E o João dizia, claro que sim, porque o Pessoa morrou novo, mas já era velhíssimo porque ele estava destruído. E o Lula da Barreto dizia, obrigada, estás-me a chamar velho. É uma pessoa belíssima. O filme está a funcionar. E vemos os números. O filme está com 10 mil espectadores nesta semana. Mostra que se não fosse isto do vírus, com metade de sessões, metade das salas, é um filme que põe mais um zero. Estava com 100 mil espectadores, de certeza. Ou seja, é um filme que as pessoas queriam ver, foram ver, e poderiam ir ver muito mais ainda. Sim, é um filme muito bonito. E acho que é a partir de uma obra do Saramago. Ou seja, há aqui vários colossos a falar. O cinema de João Botelho, o elenco, o Saramago, a aura do Pessoa. E, portanto, é natural que as pessoas... E, evidentemente, a obra está... Nós temos aí umas imagens, podemos ir pondo as imagens enquanto falamos. Mas as imagens são mesmo... Mesmo o trailer está muito bem feito porque dá logo uma ideia de que é que pode ser o filme. Não é um preto e branco lindíssimo. Um preto e branco lindíssimo. Não é linda a fotografia. É linda. E o João Botelho disse-me Ah, fizemos a preto e branco porque é difícil recriar em 1936. Mas eu acho que não. É muito difícil fazer os estriores hoje em dia porque há publicidade por todo lado. Cabo elétrico. que acho que o acordar, é para além da questão de budget. É uma afirmação de ideal estético deste filme. E é uma forma... Não vamos contar o fim do filme. É uma forma de desembocar e de fazer justamente a intemporalidade deste filme. É fazê-lo a preto e branco para poder dar aquele final. E em 1936 o cinema era a preto e branco. Sim. E durante a ditadura a vida era um pouco cinzenta também. É verdade. Mas depois o problema é que o preto e branco depois tem coisas tão bonitas, achados, a maneira como o teu rosto está filmado, como há promenores, por exemplo, as cenas deste hotel onde a tua personagem trabalha, são requintes. Há coisas de requintes, mas agora também é um filme sobre vultos e fantasmas e o João filma isso com requinte. Não, e com... O cuidado estético do João decoduna-se muito bem com esta fotografia porque ele faz um trabalho milimétrico com a luz. E tu, quando, por exemplo, estavas a ser dirigida, há bocado vimos-te ali, isto é ao milímetro, não é? Ao milímetro é constrangedor quase, porque às vezes, na altura, podíamos nos aproximar uns dos outros. Não pode mexer a cabeça. Mas assim, assim, porque senão tens uma sombra muito feia e assim o teu olho brilha e assim, agora tenho que falar e olhar para ele que está ali. É exato, não é? É exato. Eu acho isso difícil, mas eu gosto. Mas isto também é mérito do João Ribeiro, que é o diretor de fotografia. É, mas, ou seja, mas quando tu vês o platô e a organização do trabalho, é mérito do João Ribeiro chegar a uma fotografia belíssima dentro daquela exigência de recorte que é o João que idealiza. O João tem... O João tem uma coisa extraordinária que sabe exatamente o que é que quer. Tem um foco e sabe muito bem o que é que não quer. Ou seja, tu fazes-lhe uma proposta que roça ali qualquer coisa que ele já sabe, não é nada disso, eu sei que eu quero aqui. Não consegues manipuá-lo. Não, não. O João, nem pensar. Ele sabe exatamente o que é que é. Falhou a mulher que acreditava ser Presidente dos Estados Unidos da América, fui fazer lá uma reportagem e lembro-lhe de uma coisa que eu gostei, que era o silêncio. Mesmo entre takes não ouvi muito barulho. Não sei se mudou. Não há nada que eu aprecie mais do que isso. Eu adoro... E eu sou um bocadinho dissipada e falo para o lado e sei que é um dos sítios onde eu gasto mais energia. É na atitude social da equipa, de conhecer as pessoas, de ter conversas e eu acho que de facto é um sítio onde tu perdes muita energia enquanto interessa. É um mundo à parte o platô, não é? E não interessa para nada. Ou seja, objetivamente, se formos almoçar e tivemos uma grande conversa, é fixe, mas em platô, aquele silêncio e eu gosto cada vez mais de ficar a observar a técnica. E tens de estar concentrada, não é? Não é uma concentração fechada, nem obtusa, nem é eu ficar sozinha num quartinho à espera que me chamem. Eu gosto de estar no platô e de perceber o que é que justamente o diretor de fotografia está a pedir, como é que estão a cortar a luz e como é que estão a desenhar a fazer o ambiente todo para eu entrar a seguir. E se eu estiver a perceber o que é que estão a imprimir antes, a mim enriquece-me. Por exemplo, neste filme, no ano da morte de Ricardo Reis, foi um filme onde eu fiquei, e demora muito a fazer esta luz recortada, onde eu fiquei sempre a platô. Ou seja, eu fiquei a fazer de stand-in, quando normalmente os atores saem e mandam um técnico no teu lugar para marcar, eu fiquei a fazer de mim própria nas pausas todas. Porque eu gosto de ficar a ver o que é que estão a criar, porquê que o João está a pedir isto ao outro João e qual é a dificuldade? Porque eu depois vou ser a pessoa que entra e já vem com essa caminha feita. E se estás a dizer isso, como sabemos, também já fizeste um filme como realizadora. Traga uma cabeça de Carmen M. Mas isto também é uma forma de aprenderes ou uma forma de sentires o cinema? Eu acho que é uma forma de valorizar que, ou seja, eu acho que de alguma maneira há uma tendência ao trabalho de ator ser um trabalho bastante egocêntrico. Porque é tudo muito sobre a imagem, sobre a tua voz, sobre o que tu apreciaste e veste e conseguires analisar-te. Portanto, apreciares a tua própria... Apreciares não é de gostar, apreciares no sentido de fazer a apreciação do teu desempenho e da tua imagem para poder crescer. E acho que essa consciência de que nós fazemos o trabalho todos juntos e que não depende de mim, a minha perspectiva ali, obviamente, ao mesmo tempo que a minha curiosidade técnica de tentar perceber quando põe aquele objetivo a esta distância, em princípio o plano vai estar assim. e me interessa-me por ter esta vertente obsessiva de saber tudo o que se passa, não de controlar, porque não passa por mim, mas tentar aprender o máximo possível. Mas isso eu tenho desde a primeira longa que eu fiz com os anos de cinema, ainda em película. Ainda eras miúdo. Em película, imagina. E falando um bocadinho do Animal Amarelo, que é um filme que também já estreou, um filme luso-brasileiro do Filipe Bragança, queres-me contar um pouco, há pessoas que não ouviram tanto ainda falar com o filme, porque o filme só estreou em duas salas. Apresenta-nos o filme, Sérgio. Eu gosto muito deste filme, é uma fábula deslocada, intercontinental, transatlântica, de um personagem que é um cineasta que vem em busca da sua identidade, o que faz uma reflexão, obviamente, sobre a sua cultura, sobre a cultura brasileira, que, como nós todos sabemos, está muito atravessada da cultura portuguesa. E, portanto, neste périplo, ele parte do Rio de Janeiro, passa pela Baera, em Moçambique, e vem parar a Lisboa, onde encontrei a Susaninha, que é uma personagem divertidíssima, é que sou eu, que é uma mulher portuguesa do Portugal dos herdeiros, das transações comerciais, das famílias, dos esquemas, das influências familiares. É uma fábula, é muito engraçado que neste registro de, como se diz, de farsa, não é? O filme, eu estava a dizer-te há bocado, acho que tem um sentido de humor genial, eu rio muito, acho muito divertido, trata temas muito importantes e, infelizmente, fraturantes ainda, como o racismo, ou faz uma reflexão pós-colonial, de como é que... Mas, porque não é fácil me bater com esse humor, digo eu, o filme tem um lado, do meu ponto de vista, assim, selvagem, porque muitas vezes é na tua cara. É surpreendente, é. Na tua cara, não é? Eu acho que é isso, quando o filme irrita, o filme diverte, o filme abraça, é muito terno. porque tu és provocada a pensar nas coisas e nós, como portugueses, temos alguma dificuldade e algum tabu, ainda é falar, como nós vemos, nas famílias, todos nós temos algum tio que esteve na guerra colonial, mesmo dentro das famílias não conseguimos falar nisso, quanto mais, enquanto sociedade, não é? Pronto, o filme, no caso, não fala da guerra colonial, mas faz uma reflexão pós-colonial destas culturas atravessadas por uma história comum e fala com muita graça e pronto, e acho que é uma farsa em que nós olhamos para os personagens movidos a ganância e como é que a ganância dentro deste triângulo nos leva. Eu recomendo imenso o filme. Eu gosto muito do filme, eu gostava que as pessoas vissem, é muito lindo. É um filme surpreendente e muitas pessoas têm aquela coisa do novo cinema brasileiro e eu acho que o que é interessante no Animal Amarelo é que ele não está numa corrente, é claro que podes me dizer ah, de facto um cinema americano. O que quer dizer do novo cinema brasileiro? O cinema social, de drama social. Reivindicativo e que reivindica, é claro que está lá um pouco deste transe político brasileiro que se está a viver e é uma resposta. Mas eu acho que é muito... A arte brasileira sempre foi muito engajada. Tiveram uma ditadura militar e tiveram um movimento tropicalista e é uma... Os filmes do Valor já tinham isso. Exatamente. Os filmes do... Era essa do cinema novo e de alguma maneira no movimento antropofágico de processar aquilo que está a acontecer. diferente. Eu acho que ele foi de alguma maneira justamente remetendo-se ao cinema novo buscar a fábula e a farsa que está na cultura. Os brasileiros têm uma graça e têm uma capacidade de rir de si próprios que nós não temos tanto enquanto povo na nossa cultura. Levamos-nos mais a sério, preocupamos-nos mais com o que o outro pensa e não temos tanto uma capacidade de fazer este autodeboche que o brasileiro tem. Eu acho que neste filme não há os bonzinhos e os mozinhos. Somos todos ridículos, somos todos falíveis, somos todos péssimos. A minha Susaninha é um encanto e é como dizem as brasileiras, escrota que dói. Não é escrota. Porque temos todos esses lados, todos e mesmo um pouco a nossa maneira de olhar para o nosso país, para a nossa cultura, de olhar para a nossa pátria, ver as fragilidades que podemos ter ao longo da história, não é a mala menos. Eu não sou menos portuguesa, não é a menos a minha pátria por dizer que tivemos um passado genocida e violento, por exemplo. Vamos ver o trailer, vamos ver o trailer, eu peço para meter o trailer, só queria dizer que também está lá Isabel Zoá, que é uma atriz portuguesa. Extraordinária. Extraordinária. Que as pessoas pensam que muitas vezes é Brasil, é porque faz muitos filmes no Brasil, não é? Vêm, pensam mal e viram poucos filmes. Pois é, é verdade. Mas vamos ver umas imagens para percebermos um pouco o que é este animal amarelo. Era uma vez um brasileiro cagão. Então chegaste à minha aldeia, na fronteira do Moçambique com o Zimbábue. Em busca de riquezas fáceis e de pistas sobre o passado do homem cujo cadáver carregá-vos como um troféu amarrado na cintura. precisamos falar, brasileiro. O mal aconteceu. Agora vais descobrir o nosso pequeno milagre. os brasileiros são uma raça de mentirosos, premiados mafiosos internacionais. Sou Deus! O país está mais triste, o país está ainda mais escroto e abismado desde que você parte. vai desaparecer como um cobarde. Vai abandonar a aventura e a mentira. Vai envelhecer e pagar contas. o país está mai no po dough. vaiלx Foi um animal amarelo. Catarina, o filme é daqueles filmes que vai ficar público, quer se quer ou quer não, se não apanhar em cinema, apesar de estar aí no vídeo onde mandes, nas maneiras de agora de ver... Há de aparecer aí, mas não é a mesma experiência. Este filme, por exemplo, tem uma banda sonora e uma edição de som, recorto o trabalho das camadas todas, ela está muito tropical. É uma riga e isavelou em sala. Ok, fica o recado dado. Fica o recado. Eu, entretanto, isto hoje, o City Talks tem também a contribuição de alguns sites de cinema que quiseram, um dos temas hoje aqui da nossa conversa é também, como eu dizia há bocado, como é que vamos estar a lidar, e já falamos sobre isso, com isto do Covid, como é que o cinema vai sobreviver ou não. Lembro que há salas de cinema no Reino Unido a fechar cadeias, não sabemos se é permanente ou não, mas as coisas também me assustadoras, ainda há pouco vínhamos a falar que na Bélgica há recolheiros, em França, e isto é tudo difícil de ir ao cinema se tens de estar na caminha ou em casa às nove da noite. Mas pronto, temos que encontrar aqui maneiras. Mas em França há filmes a estrear. E de manhã. Pois? Pois, claro, temos que mudar o nosso ritmo de vida todo, é o que tu dizias. Não podemos sair à noite e não arranjarmos maneira de sobreviver sem isso. Não podemos ir ao cinema à sessão da meia-noite num shopping, vamos mudar o nosso ritmo e vamos continuar a consumir o que nos faz bem. Olha, eu costumo ver cinema de manhã e sobrevivo. Costumas ver cinema de manhã? E há cinemas que já estão a pôr sessões cá em Portugal de manhã e se calhar é uma forma de estarmos todos mais despertos de manhã e à noite estarmos a dormir. Portanto, eu pedi aqui alguns sites de cinema em Portugal que entrassem na nossa conversa. Por razões sanitárias, as não estão aqui e estamos mais seguros, sim, à distância. Vou começar com um site que é o Cambada de Críticos. O Marco Sardinha tem aqui uma pergunta que preparou e acho que é para se lançar no ar, que é de que forma é que a pandemia limita ou obriga a reajustar as decisões criativas no contexto do cinema. Eu acho que ele está a perguntar no contexto de se fazer cinema, mas também de se ver e de se lançar, não é? A pergunta é muito fácil. Ele fala das questões criativas. Eu acho que, infelizmente, o nosso maior problema a nível de criação da arte não é um problema criativo, é sempre um problema orçamental. Ou seja, o que é que está a acontecer agora? As produções mais pequenas e com um orçamento pequeno, para essas produções é um risco imenso arriscar começar a filmar porque a paragem quer dizer, provavelmente, comer metade do budget. A paragem eventual que pode acontecer se algum membro da equipa... Não é por acaso que as rodagens que arrancaram foram mais as fábricas, as novelas. Eu arranquei com uma apertura grandalhona e que tinham-me um compromisso de estreia. Por isso é que fomos filmar logo na reabertura, em junho, e ainda assim foi empurrada a estreia. Ou seja, eles queriam cumprir o compromisso de estreia agora em outubro e mesmo assim empurraram-nos. Estou a falar de Saga e Erma 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 e Erma. Tem um pequeno papel lá. Tenho um pequeno papel. E gostei muito de filmar com Sérgio Graciano. Já não trabalhava com ele desde depois do Adeus, há anos sem fim. E gostei muito. Não, mas eu, atendendo também à pergunta que a cambada de críticos fez, eu acho que isto vai mudar tudo, não é? e o Soderbergh para a Netflix fez uma coisa já em resposta ao confinamento o Soderbergh pode e foi buscar a Meryl Streep e uma cambada de craques, mas hoje em dia se a vontade existir dá para fazer coisas de outra escala não é vontade de existir ao orçamento da outra vez, vamos voltar a falar de produção, o problema aqui é que nós fazemos omelete sem ovos e fazemos e somos resistentes, temos mil ideias boas, temos equipas técnicas mais que competemos temos talento de imaginário temos atores extraordinários eu acho que nós temos é sempre um orçamento muito magrinho, o que quer dizer não correr certos riscos, não ter elencos suficientemente grandes, ter equipas insuficientes, ou seja, não tem a ver com talento e capacidade, tem a ver com mais e mais tem a ver com o próprio respeito que o Estado tem pelo setor cultural, ou que não tem não é ao longo dos anos não é uma questão deste governo nem do anterior nem do anterior, mas quando tu queres que a opinião pública respeite o meio e o próprio governo não respeita o setor, é muito difícil porque o governo não tem respeitado o setor eu queria, já estás a falar disso estamos num momento em que se está a votar uma nova lei isto está, uma polarização incrível, e tu já esperavas que o meio de cinema se dividisse tanto que houvesse assim já, mas a polarização mais uma vez não é uma questão, a opinião pública gosta muito de, e muitas vezes a nossa ministra sim, e os desgraçados dos artistas não se entendem a questão não é essa a polarização está a existir em tudo porque nós estamos a ser treinados há não sei quantos anos através das redes sociais e etc para nos posicionarmos sem sabermos de que é que estamos a falar não é? nós lemos uma coisa fazemos like, não like share, não share ou tens de ter opinião tens de ter uma opinião instantânea e sem ninguém a confrontá-la ou seja, tu em princípio estás aqui sozinho não tens testemunhas da tua criação de opinião e já estás e portanto isto vai nós neurologicamente vamos mutando nós se calhar estamos a... se é uma coisa não, eu não estou a dizer que as pessoas têm todas as opiniões erradas não é isso que eu estou a dizer estou a dizer a consequência da polarização em tudo das polarizações tem sido este comportamento de instantânea raiva a partir de uma tomada de opinião muito rápida pronto obviamente o que eu acho absurdo é nós estamos a fazer estas discussões como se nós tivéssemos um setor cultural são portanto esta discussão da lei do cinema está a ser tida como se nós tivéssemos um ICA bem abastecido um orçamento para a cultura bem abastecido e estivéssemos a falar de uma classe que está muito equilibrada e então estamos a discutir a chegada das plataformas e estamos a discutir umas migalhas para aqui umas migalhas para ali não estamos nós estamos a falar de um setor desnutrido que foi exposto por uma pandemia e estamos a falar de permitir a umas plataformas que chegam e façam basicamente a curadoria do que é que nós vamos todos ver vamos todos consumir a mesma coisa sem alimentar o setor independente achas que é mais audiovisual e menos cinema? eu acho que é mas como dizia uma amiga nossa filmes não é cinema portanto quer dizer filmes e cinema não é a mesma coisa e séries ainda menos mas eu acho que deve haver produção de tudo até só eu as plataformas vão chegar e não faz mal que cheguem o que é importante é perceber-se que nós temos que peitar como dizem as brasileiras as pessoas que dão muito jeito peitar e não oferecermos o nosso país em saldos nós temos um instituto de cinema deste tamanho posso explicar um bocadinho o que é que se está a passar o que alimenta o instituto de cinema são taxas da publicidade quando há menos consumo de publicidade porque as pessoas estão a migrar da televisão e das cabos para um consumo na internet que não está ainda bem regulamentado vai havendo menos menos entrada de dinheiro para o Ica ou seja progressivamente o Ica vai ficar mais magrinho e vai haver ainda menos produção nós já estamos quase nós daqui a nada chegamos ao número de produção na altura em que não tínhamos Ministério da Cultura e nós estávamos a produzir 3, 4 filmes por ano não nos falta assim tanto nós temos uma pandemia em cima temos um setor todo fraturado e estamos a dizer que não queremos que a Netflix abasteça o mercado local cheguem ocupem o espaço ponham-nos a ver as vossas coisas ponham-nos a produzir com vocês na vossa linguagem porque é um gajo que está lá sentado em LA com um algoritmo que nos vai dizer quais são os temas o que é que dá cliques e como é que nós vamos ser pagos atenção e tudo bem eu acho que eles têm que chegar e vai ser bom vai haver mais diversidade agora não se isso asfixiar aquilo que é claro que asfixia claro que asfixia porque já é muito difícil filmar em Portugal se progressivamente vai haver menos alimentação do Ica porque as taxas de publicidade estão a diminuir pela migração do consumo mas achas que isso é uma linha editorial o que é que se faz o que é que não se faz como assim já reparaste na normalização do linguagem já reparaste na Netflix já há uma maneira de filmar o ritmo e os temas e as coisas são decididas por algoritmos ou seja basta falar um bocadinho com pessoas que já estão em países onde a Netflix já se instalou é desculpa de ser global mas é global e nós temos uma parte do consumo global e uma curiosidade e queremos todos pertencer e tudo bem mas não pode asfixiar ou seja não pode deixar de haver alternativa e os talentos e os inícios das carreiras das pessoas vão ser feitos pelas produtoras independentes vão ser realizadores independentes e produtoras pequeninas não vai ser a Netflix que vai fazer grandes carreiras a Netflix vai pegar em coisas que já estão a funcionar com potencial e vai lançá-las mas nós temos que poder começar no cinema independente e para isso temos que ter um fomento à produção cultural portanto precisamos de por um lado para a outra produção cultural que não é o cinema que o Ministério da Cultura defenda a sua pasta e precisamos de um ICA ser alimentado também por estas plataformas que são grandes gaviões internacionais e que venham para aqui pagar as suas taxas para nos ajudar a manter a nossa linguagem é uma questão de linguagem linguagem é que sem essa linguagem depois filmes como o Animal Amarelo sequer não existem e o Animal Amarelo lembro é uma coprodução luso-brasileira sim com o apoio do ICA é lembrar o CCA de Cinema que é um dos sites mais conceituados cá em Portugal através do Jorge Pereira tem aqui outra pergunta é mais para ti Catarina portanto o que ele diz é o cinema português tem descoberto ele põe aspas nos últimos tempos filmes sobre personalidades nacionais dos anos 70 e 80 e dá o exemplo do Senu vem o filme Bem Bom Ondas Doce bem se vier o Salgar Maia o Salgar Maia que também ficou já para o ano o Implicado onde tu apareces e se achas que essas décadas são um bom alvo para as histórias portuguesas para atrair o grande público às salas sobretudo no pós-covid até porque chama um público que já não vai muito ao cinema aquele pessoal que tem mais de 40 anos e que se calhar já antes do covid não estava a ir muito e estava no seu sofá acho que o que dá mais curiosidade mais do que a década em si são as personalidades que as pessoas reconhecem e querem saber um pouco mais sobre a vida e uma biópica bem feita eu acho que se deve fazer um filme sobre a Catarina Fémia eu gostava de fazer gostavas de fazer não é dessa década dessas décadas mas acho que há uma boa personagem como atriz e como risadora ou só como atriz? não, só como atriz só como atriz não, como risadora fica o apelo lançado faça um filme sobre a Catarina e nesse sentido portanto também agora respondendo um bocado ao Jorge eu penso que do ponto de vista de mercado não há dúvida que um filme sobre as Doce pode e vem aí agora em novembro pode de facto ir pescar aquele pessoal que não estava muito a ir ao cinema tal como o do Variações eu conheço pessoal puxa um público da música que não consome tanto cinema mas que consome música puxam só de isto as pessoas que eram jovens nessa altura que dançaram essas músicas ou seja eu acho que puxam o imaginário a música tem esse lado e as épocas o trabalho da época pensamos com um filme que eu nem acho nada de especial que é o filme sobre a Elis Regina o Elis não consegui ver mas eu sou doente para a Elis e tive muito medo eu adoro a Elis não gostei muito do filme porque achei um biópico muito preguiçoso mas depois deu-me um gozo voltar a ouvir aquelas canções depois a atriz também faz um bom trabalho e nesse sentido são daqueles filmes que puxam e depois de vez os números são francamente simpáticos ou seja há uma fonte de biópicos eu estava a falar do país com uma densidade populacional aqui eu não consegui ver sim funciona muito bem e eu acho que porquê porque de facto existe um apelo essa pergunta do Jorge não é nada assim no sempre porque há um apelo para as pessoas verem biópicos ou casos verdadeiros claro que há teve um comentário sobre aquelas que eu fico cheia de pena de não ter visto ou seja há personalidades e carreiras que te fascinam às vezes só conheces a carreira e queres saber como é que era a pessoa não é e eu acho que isso é normal as épocas e também tratar a pergunta era sobre os anos 70 e 80 as épocas em que as pessoas ainda estão vivas ou seja nossos contemporâneos que ainda estão vivos lembram-se da sua juventude e isso também é uma coisa que puxa muito para além das personalidades em si não é? sim e agora como vão coisas dos anos fim dos anos 80 e dos anos 90 vão ser para nós sim mas se calhar o que vai acontecer digo eu é se há uma nova geração de putos que estão a fazer isso e não vão querer fazer temas mais contemporâneos por exemplo este assassinato da Rosa o xalá que não porque eu acho que a ideia um bocadinho grotesca mas alguém se cá vai já filmar e isto pode vir a acontecer é um feeling que eu tenho que é pegar no que está quente ainda mas eu acho que não são coisas que se anulam lá está se houver um bocadinho mais de fomento e mais de produção pode haver pessoas que vão buscar referências da nossa cultura através dos tempos e há outras que estão a reagir ao agora e eu acho que são duas maneiras de falar do nosso país o que é esquisito é nós ficámos aqui a falar de nada só ou seja é bom nós estarmos a relacionar com o nosso chão com a nossa história com as nossas personagens não é? a pensar no nosso presente e no nosso passado para podermos olhar para o futuro com mais bagagem espera que isto depois não seja só só essa trend que é fazer biopics ou true stories porque o cinema português era muito interessante mas isso é um dos perigos de pensar no cinema sempre em relação ao número de espectadores sim ou à indústria não é? ou seja lá está sobretudo com o nosso cinema que é tão diversificado e o nosso cinema farta-se de viajar uma das coisas que é muito esquisitas por exemplo hoje quando não há uma contabilização de público feita com os festivais o nosso cinema é fortíssimo internacionalmente o Tabu que é um filme que é em Portugal pronto nem 100 mil dos espectadores creio que fez na altura até foi considerado um sucesso para um filme preto e branco e tudo mas é um filme contando os espectadores que foram feitos quer em festivais quer depois nos sítios onde estreou é um dos maiores exitos do cinema português está ao nível do Pátio das Cantigas sim e por exemplo a Muita Morfose dos Passos este ano está a viajar para todo o lado e a ganhar os prémios todos e provavelmente aqui muitas pessoas não ouviram falar mas há uma falta de curiosidade daquilo que se anda a produzir em Portugal com uma certa hereditariedade do lá fora que é bom que é uma coisa não há pessoas que não têm carreira nenhuma aqui são validadas lá fora uma vez e de repente são a última Coca-Cola do deserto ou ao contrário sentir-me-nos impelidos a ir tentar lá fora porque não nos sentimos validados aqui porque já tiveste do outro lado portanto sabes não, eu acho só que há coisas para fazer aqui não temos que desenvolver um desprezo pelo nosso país também não se fazia música em português antigamente cantava-se em inglês achávamos que era a maneira de furar e com este nosso complexo de sermos pequeninos e a música portuguesa houve um hábito do consumo da música em português portanto eu acho que tem que haver fomento à produção e fomento ao acesso ou seja tens muitas terras ainda sem cinemas tens montes de cineteatros sem programação sem ortamento para programação a música portuguesa que vingou e tu estás ligada um bocadinho a um fenómeno que colaboras com os Capitão Fausto de vez em quando é música portuguesa de qualidade independente e porquê que não pode haver cinema de qualidade independente que consiga também chegar a um público considerável porque é preciso tempo e porque não temos estas informações mas pode chegar não, mas eu acho que vai chegar só que eu acho que tem a ver com uma insistência e uma capacidade de resistência de continuar a produzir e ver os e a culpa do mercado em si também não, e nós vemos os resultados devagarinho lá está nós somos uma geração em que vêm sempre os brokers resolver tudo agora em dois meses porque as receitas não sei do que não tem que vir brokers de lado nenhum nós temos o teatro o trabalho que se fez com públicos nos últimos anos na formação de públicos os teatros estão com muito mais público do que há 10 anos atrás e em cinema pode-se fazer a mesma coisa voltando à música eu sou uma pessoa de cinema mas lembro-me ali anos 2000 que meça havia muita playlist de gajos de fora que vinham para fazer as músicas a playlist a comercial enganaram-se depois quando este boom da nova música portuguesa surgiu viu-se que as pessoas queriam mas porque valorizar o produto nacional não é só uma questão de orgulho patético de uma exaltação patriótica maluca para além de gerar movimento nos nossos mercados estarmos a consumir produtos próprios nós identificamos-nos e ficamos mais curiosos com o que é que os outros estão a produzir ou seja, alimenta-nos enquanto portugueses a rádio tinha uma porcentagem de música portuguesa ridícula hoje em dia nós passamos muito mais música portuguesa do que a obrigatória por lei os franceses tu achas que os franceses deixam que uma Netflix da vida chegue e deixam o CN ser deles desnutridos quando eles têm um cinema que valorizam e do qual se orgulham os espanhóis não perceberam há décadas e décadas que a produção nacional é boa e de tal maneira que tem um consumo brutal da música do cinema o problema não sei se concordas fazem filmes para o grande público grandes comédias que levam milhões a palavra é milhões mas estão com um problema mas também estão a deixar as plataformas a instalar-se não é? da mesma maneira os franceses os homens não deixaram eles estão com um problema que é o cinema de qualidade espanhol já não está a se ingrar tão bem em mercados nós comparando fazendo um rácio nós vamos ver mais festivais e temos uma indústria que é uma migalha comparada com a produção espanhola e temos tido melhores resultados em festivais e sobretudo festivais grandes é engraçado que o cinema espanhol a par de um ou outro nome do Guerin do Almodóvar está a perder pé não estou a dizer para o português porque nós fazemos muito pouco mas e não faz sentido estamos a comparar são culturas distintas temos tido mais filmes muitas vezes em locarno ou em cano do que espanhóis o que é incrível mas é bom que nós possamos exportar o nosso ou seja às vezes não vamos exportar a mesma coisa que vamos consumir aqui mas isso é como qualquer produção de qualquer país nós podemos ser produtores de filmes que são muito consumidos lá fora e consumirmos aqui outros tipos de filmes nós não podemos estreitar as opções temos que tentar produzir mais e nós estamos a produzir muito pouco vamos agora para a última vamos acabar aqui a conversa com o desafio do Gomes com o Gomes que tu conheces bem que é um jornalista do cinema Sétima Arte um site também que está a vingar cá em Portugal e ele diz em Portugal o nosso mercado tem sido pendente das produções milionárias de Hollywood dos blockbusters ele está a falar das receitas e que são filmes que diz ele que são orientados para um público infantil ou juvenil digo que ele tem razão com estes novos tempos sob a ameaça da pandemia e a anunciada primazia de algumas beijas pelo streaming e a verdade a Warner e a Disney estão vendendo filmes para streaming se acreditamos que a distribuição e a exibição terá que se especializar ou readaptar para o que aí vem possivelmente traçar novas estratégias com uma programação direcionada a audiências mais velhas será que os putos agora ficam só no streaming e é preciso pensar em filmes outra vez para os adultos eu acho que eu e tu quer dizer eu suponho que eu e o Edu estamos aqui a falar e há uma dimensão das pessoas estarem no mundo a consumir coisas para ecrãs deste tamanho que eu nem sequer tenho noção real do que é que é podemos estar aqui a falar de uma questão gera sinal mas eu não faço ideia o que é que é consumir onde o visual já nem estou a dizer cinema nem estás a dizer iPad nem estou a dizer iPad estou a dizer a maior parte das coisas das webséries que é uma maluquice que as pessoas consomem deste tamanho ou seja o mundo está a mudar muito rápido agora a experiência da sala de cinema não é substituível não é mas eu por acaso acho que aqui o Hugo está a ver aqui um problema que a palavra problema eu ponho em cap-lops em maiúsculos porque vai haver aqui um desfazamento se de repente não chega o mercado os filmes para o mercado infantil ou juvenil esse pessoal que vai ficar no sofá a ver no telemóvel como tu dizes se calhar nem precisa ligar a televisão ou o computador fica mais cómodo ver no telemóvel perde a experiência vão ficar ceguinhos muito cedo mas eu acho que vai haver aqui depois um vazio agora o que era bom isto sem a utopia é voltarmos a uma produção média de filmes que se faziam e que se estava a deixar de fazer falando agora da Hollywood que é os filmes do meio da peste de hotéis os filmes de qualidade que não são baratos nem caros são meios mas eu acho que se calhar Hollywood quando voltar após pandemia vai ter que aprender a lição e não vai ficar feio só dos blockbusters nós agora estamos a falar num momento de total exceção porque a reabertura das salas a reabertura das salas foi feita justamente só um pouco pelos cinemas de resistência de nicho e que tem uma proposta artística que são as pessoas que se estão a mobilizar e que estavam com saudades as pessoas que querem ver uma pipocada independentemente de que filme é que é não se estão a mexer tanto como quem estava de facto com saudades de ver uma proposta artística mas agora a seguir deixa vir os R7 deixa vir os R7 pois é que vêm muitos e vão ficar a mais aliás isto agora a Engra Rafio para o ano vai ver o Engarrafamento não e afirmo já aí para 2022 e isto é que vai ser porque os que estavam na gaveta isso é muito engraçado do ponto de vista do consumir estamos nos a rir do Engarrafamento mas ao mesmo tempo tens o buraco de produção de quem não está a ganhar dinheiro há não sei quantos meses não tem condições para filmar as séries que não vão retomar porque não há garantia de espectadores face ao investimento que foi taparado este tempo todo ou seja é uma desgraça para a seta cultural eu acho que há um dever cívico de consumir a cultura do nosso país neste momento entre outros o que está a acontecer sobretudo em Liúda eles estão a pôr filmes já sabem que não podem ficar demasiado tempo na gaveta e vão estrear na Netflix e nas HBOs é a vida é a sobrevivência é a animalidade do mercado cá em Portugal eu sei que há muitos produtores aí com filmes a pôr na gaveta à espera de 2021 eu percebo são os seus filhos e ninguém quer que os seus filhos entre agora de espectadores mas olha filmes como o animal amarelo o Lisse de Ana Rocha tiveram coragem estou a estrear agora Vénia acho que cada processo é um processo e as pessoas não querem ficar com eles na gaveta não faz sentido o animal amarelo já estreou em Rotardão ou seja é um filme que está aí já existe já foi visto não fazia sentido claro olha Catarina muito obrigado e vamos desejar fazer mais um apelo para as pessoas ainda vão a tempo de ver o animal amarelo vão ver o animal amarelo vão ao cinema vão ao teatro põem uma máscara lá vêm as mãos e não se juntem a festas e não se beijem tanto nos cinemas pronto acabou-se isso olha um beijinho virtual um beijinho obrigado e obrigado por ficarem a ver mais um City Talks e voltamos para o mês que vem se isto não para a tudo Música 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 Música